Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou lhes mostrar a cidade, conhecida mundialmente, como a cidade das Pedras Preciosas, Ametista do Sul. Mas antes, deixe seu gostei, e se inscreva se não for inscrito. Neste canal, toda quinta-feira, tem uma dica de um ponto turístico pra você. Deixe o comodismo de lado. Faça uma programação, programe-se para ir em algum ponto turístico. Saia da mesmice, a vida foi feita para ser vivida e apreciada. Só trabalhar, não deixa ninguém satisfeito. Vamos ao vídeo. Conhecida pelas Pedras Preciosas, Ametista do Sul, fica na região norte do estado de Santa Catarina, tem um roteiro que pode surpreender os visitantes. Boa parte é feita debaixo da terra. Você já ouviu falar de Ametista do Sul? No interior do Rio Grande do Sul, esta pequena cidade de pouco, mais de 7 mil habitantes, a cidade tem cerca de 200 minas semelhantes, de onde se extrai a Ametista e outras pedras, como a Ágata e o Cristal Branco. É o centro da região que concentra a maior exploração de pedra Ametista do mundo. Este pedaço de terra no sul do Brasil, é citado em diversos países, em museus onde suas pedras estão expostas, onde se encontram, os cristais mais raros e valiosos, extraídos de Ametista do Sul. O museu. Um salão com a exposição de, diversos tipos de pedras, citando seu país de origem. É considerada, a maior coleção de minerais da América Latina. O acervo possui mais de, 2 mil exemplares de pedras preciosas raras, a maioria encontrada em garimpos da região. Entre eles, a Ametista mais valiosa já encontrada até hoje, pesando 2,5 toneladas, e um meteorito de 140 quilos. A mineração nesta cidade, se intensificou na década de 70, mas só nos últimos anos, é que a cidade parece ter despertado também, para o grande potencial turístico desta riqueza natural. E chamando a atenção para a beleza, não apenas de suas ametistas, mas também pela natureza. História e empreendedorismo, de quem viu nas grutas, e nas pedrarias, outras possibilidades de negócios, além da venda de cristais e do garimpo. Restaurante subterrâneo. Hoje a cidade possui restaurantes, dentro de minas desativadas, vinícolas que utilizam essas cavernas, como a bega, visitas guiadas em minas desativadas, e também nas que ainda estão em funcionamento. Os visitantes podem sentar, curtir uma música, beber muita cerveja, claro! Assistindo a produção cervejeira num ambiente envidraçado logo ao lado. Ali é possível também pedir, algumas cervejas em doses de degustação, para você provar antes de comprar. O guia inicia suas explicações sobre a rotina no garimpo, como é o trabalho dos garimpeiros, e o processo de identificação, de onde perfurar e como realizar a extração. Outra experiência interessante, porém nada confortável para muitos, é o desligamento das luzes da mina, por um tempo curto, para que se tenha noção da falta de iluminação, dentro da caverna, e de como é fácil, perdemos o senso de direção, quando não estamos enxergando, e nem temos um ponto de referência. Também é realizada, a simulação de uma explosão, apenas com o barulho. O guia nos prepara para todos esses momentos, e pessoas com problemas cardíacos, ou grávidas, e pessoas com crianças pequenas, são retirados da mina por precaução. Para quem não gosta de andar muito, pode fazer o passeio motorizado, em uma espécie de gaiola um Toyota adaptado. Outra vantagem, é não precisar usar o capacete, já que existe no transporte, uma proteção em metal. Durante o passeio, você ouve mais um pouco da história da mineração em Ametista do Sul, sobre o processo de extração, e dificuldades da vida no garimpo. No centro da cidade, uma pirâmide chama a atenção, e reúne turistas para fotos lindíssimas dentro deste monumento, que dizem ser um canalizador de energia. De fato estar ali dentro, nos dá uma sensação muito boa. A pirâmide de energização, construída em 1998 por iniciativa de um grupo de turistas. Para quem acredita, é um local de meditação e renovação de energia. A pirâmide simboliza a ligação do céu com a terra. Seus quatro ângulos, representam a inteligência, a verdade, o silêncio e a bondade. Também representa os quatro pontos cardeais. Eles uniram o poder da pirâmide com o poder da pedra. Em Ametista do Sul, o centro de mineralogia, reúne diversos cristais, e explica sobre a formação dos mesmos. Após conferir a explicação no salão principal, onde as pedras estão expostas, há uma entrada de uma mina desativada, onde um espaço de convivência ao ar livre, está sendo projetado. Integra o local, com uma loja com artigos em pedras decorativos, e semijóias, com preços bem acessíveis. Vinícola Ametista Ver a produção, vitivinícola, num local tão diferente, com as bárricas de carvalho, dispostas numa caverna, é algo que surpreende a todos. Após a visitação e a degustação, os turistas possam sentar numa espécie de gastropub, todo envidraçado, e continuar degustando os vinhos da casa, harmonizando com petiscos e fiambres. Tudo isso com uma vista, linda para os parreirais. Você vai ter oportunidade, de conhecer a maior loja da cidade de Ametista do Sul, a PL Minerais do Brasil, com sede na cidade de São Paulo. O turista conhece a parte industrial do empreendimento, desde o recebimento dos diodos, corte e lapidação. A PL Minerais do Brasil, surgiu com o intuito de trazer ao grande público, o que existe de mais fascinante, em pedras preciosas, e semi-preciosas. Trabalha com os mais diversos tipos de minérios existentes na natureza, tanto em seu estado bruto, quanto manufaturado. Para chegar à cidade a partir de Porto Alegre, são 439 quilômetros. O roteiro pode ser feito em um só dia. Para quem quiser dormir por lá, há dois hotéis. Venha conhecer a Ametista do Sul, e se encantar com tamanha riqueza das pedras preciosas. Um grande abraço, e até a próxima, com mais um vídeo de pontos turísticos. Tchau, tchau.